Ah, já devíamos ter feito isso. Jesse, espere. E quanto ao Woody? Ele vai ficar bem, Buzz. Andy vai levá-lo pra faculdade. Nós precisamos ir. Você tem razão. Vamos. Buzz? O Woody? O que está acontecendo? Não sabem que essa caixa vai pra adoção? Estou tudo sombom trotoli. Temos um plano. Nós vamos para a caixa! Cresce? Perderam a cabeça? Não somos mais úteis. A gente vai jogar fora. Não, 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 não. Ele ia colocar vocês no sótão.